Olá, para você que tem um ótimo gosto musical, meu nome é Pablo Sato e está começando mais um vídeo deste humilde canal. E dessa vez eu resolvi responder perguntas que vocês me mandaram há muito tempo atrás, em comemoração aos 10 mil inscritos no canal. E assim eu lancei um vídeo pedindo para vocês me mandarem estas perguntas, mas eu fui enrolando e não respondi, até que eu resolvi fazer isso hoje. E para compensar toda essa demora, eu vou responder todos os comentários, ok? Então, bora lá! Começando com Allison Tutors, o que te levou a criar o canal? Bom, Allison, mais ou menos em 2014 eu estava na ânsia, procurando canais que abordavam o tema de rock. E, às vezes, eu encontrava alguns vídeos soltos, né? E um que sempre postava alguma coisa era mais ou menos o plano D. Mas eu não curtia muitos vídeos nesse formato de vlog, né? Eu queria algo relacionado a histórias de bandas contando estilos e tribos urbanas, né? Como não achei, então eu mesmo resolvi criar esse próprio canal. E estamos aí até os dias de hoje. Dora é Vídeos, que é um parceraço aqui do canal. Bom, parabéns, irmão, merece muito mais. Te perguntar o seguinte, como que está vendo a cena atual do rock nacional? Acredita numa volta de público? Espaço como era nos anos 2000, 90, 80? Abraço. Bom, Dora é Vídeos, um grande abraço. Bom, referente à sua pergunta, eu acho que o rock não vai voltar na grande mídia, né? Digamos assim. Vai ser muito difícil disso acontecer, principalmente no rock nacional. Mas eu acredito que o rock, ele vive pelo underground, né? Então, canais como o meu, modestamente falando, não só o meu, mas como muitos canais aí que, mesmo abordando bandas famosas, né? Pode ser que faça o público novo, né? A nova geração aí se interessar por rock, né? E aí acaba, sim, descobrindo novas bandas, digamos assim, beleza? Vinícius Anacleto. Bom, ele não perguntou nada, ele só comentou o seguinte. Pensei que você tinha acabado com o canal, mano. Canal nó da hora. Bom, Vinícius, eu acho que sua foto nem mais é essa, né? Mas, enfim, né? Sempre tem esse tipo de comentário, né? Como que eu demoro um pouco pra lançar vídeos, né? Então, quando eu lanço um vídeo, depois de um longo período, sempre vem um comentário como esse. Pensei que você acabou, mas eu não acabei, beleza? Davi Samuel, ele perguntou. Você toca algum instrumento? Consideraria fazer um vídeo tocando? Bom, Davi, eu toco um pouco de violão, mas não o bastante a fazer um vídeo, né? Eu passaria vergonha pra falar a verdade. Gael, ele perguntou o seguinte. Você assiste alguns animes? Se sim, qual? Bom, o meu anime predileto é Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. Bom, esses dois estão equivalentes, né? Mas já assisti outros também. Alguns um pouco desconhecidos e outros que vocês conhecem muito bem. Naruto, Bleach, Cavaleiros do Zodíaco. Yu-Gi-Oh! Enfim, eu assisto animes, sim, ok? Urso Macho, ele perguntou o seguinte. Você pretende mostrar o rosto algum dia ou vai ficar nessa dinâmica? Bom, urso, a princípio eu não pretendo mostrar o rosto aqui no canal. Mas, meu nome é esse, é o verdadeiro, né? Pablo Sato. Se você me procurar nas redes sociais, você vai encontrar fotos minhas. Inclusive, eu vou aqui deixar a deixa pra vocês me seguirem no Instagram. Tá como Pablo Sato e vai estar também no primeiro comentário e na descrição, ok? Mas, respondendo ainda a sua pergunta, eu não mostro o rosto porque ainda não achei necessário fazer vídeos deste estilo e também porque eu não tenho o equipamento apropriado, beleza? Arthur Zambianci. Eu acho que é assim que é o nome dele. Desculpa aí se eu pronunciei errado. Bom, ele perguntou o seguinte. Por que existe tantos títulos de subgêneros como Techno Death Metal, Melody Death Metal? E aí ele colocou vários estilos com o sobrenome Metal. Bom, Arthur, não sei se você reparou, mas você só colocou subgêneros do Metal. Então, tudo isso que você comentou, né, pra mim é Heavy Metal. E existem esses estilos porque as próprias bandas criam, né, pra ter mais como um marketing, né? E também as gravadoras também criam esses subgêneros, né? E também as próprias rádios, eles categorizam bandas talvez pra vender mais disco, pra ajudar no marketing, né? E pra evitar comparações com outras bandas, tá? Mas pra mim, tudo isso que você comentou, né, folk, power, death, pra mim tudo isso está categorizado como Heavy Metal, beleza? É, Mr. Magos, ele perguntou o seguinte. O que você faz da vida? Quais suas inspirações profissionais e pessoais? Seria legal um vídeo isolado contando um pouco sobre sua vida pessoal pra galera que te acompanha. É isso aí. Obrigado pelos ótimos vídeos sobre a história do rock. Bom, eu sou formado em ciência da computação e sou um aspirante a programador web. Comecei há pouco tempo a programar, mas é esse caminho que eu quero seguir. O caminho da computação, mas especificamente da programação. Eu uso o canal Flog Rock como um hobby. Então, como que música é minha paixão, eu quis fazer algo na internet, né, no YouTube. E talvez, sim, eu faça um vídeo isolado falando da minha vida pessoal. Quem sabe, né, se vocês se interessarem. J.G. Blackstar, ele perguntou o seguinte. Apesar de você ser um roqueiro, você é ateu ou tem religião? Por exemplo, eu sou um roqueiro, mas sou católico. Bom, Blackstar, sim, eu tenho religião, mas eu não sigo ela mais, né. Porque eu acredito em Deus e eu acho que é o bastante, né. Acreditar em Deus, tá. Eu não coloco a religião acima do que eu acredito em Deus, ok. Eu sou batizado e crismado pela igreja católica, tá. Mas eu resolvi não seguir mais, né, fielmente a igreja e comecei a abrir a minha mente para as outras religiões. Até comecei a ler outras crenças, né. O que eu defendo é cada um fazer o bem, beleza? E não encher a porra do saco. Pode ser ateu, pode ser católico, pode ser crente, bandista, enfim, qualquer religião. O que importa é não encher o saco dos outros e ser uma pessoa de bem. É isso que eu penso. Giovanni Matheus perguntou o seguinte, Guns ou Nirvana? Bom, eu vou responder Purjan. Felipe Porto, qual é o melhor solo de guitarra do rock na sua opinião? Bom, eu só vou colocar o trecho para vocês. Canal NB, um forte abraço também, um dos parceiros aqui do canal. Ele perguntou o seguinte, Elvis tomava remédios controlados com excesso? Isso pode ter causado a morte dele? O que você acha? Bom, ele perguntou isso, provavelmente foi na época em que eu lancei a biografia do Elvis Presley. Então vocês verem que faz muito tempo, né. E o que eu acho é o seguinte, sim, Elvis tomava remédios em excesso. Eu acredito nessa hipótese. Assim como Michael Jackson também tomava remédios em excesso. Infelizmente perdemos os dois. Talvez eles tomavam remédio ou por causa da depressão ou por algum problema de saúde. Ou pode ser até mesmo pelos dois. Canal Last Rock, mais especificamente o Pajé. Mano Sato, tudo beleza? Beleza? Eita, já gastei uma pergunta. O que você acha ou o que você presente sobre o futuro do rock nacional e internacional? Valeu, amigos, saudades, velho, parabéns. Que 2018 esteja com 100 mil inscritos. Bom, você errou feio. Seu conteúdo, seus vídeos e seu canal merecem muito mais. Abraços, man. Bom, abraços, mano Pajé. Bom, pelo que eu entendi da sua pergunta, o que eu acho do futuro do rock? Independente se é o rock nacional ou internacional. Bom, eu acho que o futuro do rock em geral está nos filmes e nas séries, né. Quando diretores com ótimo gosto musical colocaram músicas clássicas ou músicas novas nesses filmes, né. Que eu acredito que eles vão ser a porta de entrada para a nova geração conhecer as músicas de rock, beleza? Porque se depender da grande mídia isso não vai acontecer. Claro também a internet, né. A internet é um meio muito amplo. Então é onde as bandas podem se divulgarem, né. Então eu acredito que o futuro do rock está principalmente nesses meios. Mas, claro, o underground também é onde respira o rock. É onde nasceu o rock. E se existe underground, se existe gente e banda que luta, né, para sobreviver. Fazendo a sua música e pessoas que apoiam também, o rock jamais vai morrer. Rodrigo Manzato. Ele perguntou se eu gosto da banda Europe. Sim, eu adoro a banda Europe. Até mesmo os trabalhos novos da banda Europe eu curto, sabe. Eles não ficaram na mesmice, né. Daquele rock dos anos 80, daquela música do Final Cut, do Carrie, né. Então eles não se prenderam naquela bolha. Ressurgiram nos anos 2000 novamente e fazendo ótimas músicas, ótimos álbuns. Então, quem sabe um dia eu ainda faço um vídeo deles aqui no canal. Marcelo Lucker. Por que demora tanto para postar vídeos? Bom, Marcelo. Alguns anos atrás eu estava fazendo faculdade de ciências da computação. Conforme eu falei, né. Agora eu já sou formado. Só que o ramo da informática, né. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que sempre me atualizar, né. E acaba realmente não tendo tempo para dedicar ao canal. Mas, agora que eu já me formei. Já não estou mais fazendo faculdade. Eu vou retomar as atividades do canal de uma vez, né. Pelo menos lançando vídeos a cada 15 dias, né. Então, uma semana sim, uma semana não. Eu vou tentar colocar vídeos para vocês, né. E também eu estou buscando algumas parcerias aí para fazer vídeos aqui no canal, beleza. Gabriel Nicolas. Ele perguntou o seguinte. O que você acha sobre o futuro do Linkin Park? Pelo que eu lembro, essa pergunta veio mais ou menos depois da morte do vocalista. Cara, eu acho que o futuro do Linkin Park vai ser reviver o passado, né. Não sei se é legal a própria banda contratar um novo vocalista e tocar a vida adiante. Mas, talvez, eles mudando o nome da banda, quem sabe, né. Em Linkin Park, alguma coisa. Ou o nome de algum disco, algum álbum. Eu defendo o fato deles continuarem a fazer novos discos, a fazer novas músicas e tocar as músicas antigas. Mas, com outro nome. Que nem o Black Sabbath fez quando o Gil era vivo, né. Teve aquela treta toda com o nome da banda. E acabou virando o Heaven Hell. Fez discos novos como o Heaven Hell. E não deixou de tocar os clássicos, né. Então, eu acho que mais ou menos o futuro do Linkin Park tá nessa pegada, beleza. Felipe Wolf. Pra você, qual foi a melhor biografia que você já fez e por quê? E quem te incentivou a escutar este estilo que é rock? O melhor, na minha opinião. E você pretende lançar mais frequentemente? Bom, Felipe. Muito obrigado pela pergunta, por sinal, né. A melhor biografia que eu já fiz aqui no canal, na minha opinião, é dos Ramones. Por que dos Ramones? Porque foi a primeira que eu fiz no formato atual. Pra quem não sabe, não sei se na época, né. Desde que eu criei esse canal em 2014, né. As primeiras biografias que eu fiz foi com câmera. E era muito ruim. E aí eu resolvi fazer esses vídeos inspirados no canal Nerdologia, né. E um deles, como piloto, foi o Ramones, né. Foi o primeiro. Fez relevante sucesso. É o meu predileto, porque a partir dessa biografia dos Ramones, foi a base que eu estou criando as outras biografias até hoje, tá. E respondendo a sua outra pergunta, né. Eu realmente não lembro quem me incentivou a gostar de rock, tá. Mas eu acho que foi algo natural. Mas eu vou confessar uma coisa pra você. Eu comecei a escutar rock mesmo. Foi com a banda Raimundos e os Mamonas Assassinas. E me interessei muito por rock internacional com a Avril Lavigne, né. Eu era apaixonado por ela, né. Aquela loirinha, impecável. Então ela foi a minha porta de entrada para drogas maiores. E aí eu conheci o Black Saba e foi paixão à primeira vista. E Black Saba é minha banda favorita. Bom, eu acho que essa pergunta foi na época do Book of Souls, se eu não me engano, tá. Mas, cara, essa pergunta veio na hora certa de novo. Pois parece que o Iron Maiden vai lançar o novo álbum. E eu acredito que mais ou menos em outubro, em novembro, o Iron Maiden vai lançar esse próximo disco. Eu estou chutando, beleza? Juan Rezende perguntou. Qual os seus cinco vocalistas favoritos do metal? Qual sua banda de metal favorita atualmente? O que achou do novo álbum do Metallica? Caramba, quantas perguntas, hein. Bom, quais os meus cinco vocalistas do metal favorito? Eu não vou responder, eu pretendo fazer um vídeo somente disso, tá ok. A minha banda favorita, eu acho que eu já respondi na outra pergunta. E sobre o novo álbum do Metallica? Pera aí que eu nem lembro mais qual que foi o último álbum do Metallica. Eu vou consultar agora no nosso velho e querido Google. Uma hora depois. Olha, Juan, sua terceira pergunta foi tão complexa que eu tive que escutar algumas músicas pra responder pra você, tá? Mas eu acho que a resposta é muito bem óbvia, né? Esse disco do Metallica é o melhor da década de 2000. Que confessamos que não é algo tão difícil de acontecer. Virou aquilo do... O mesmo de sempre, sabe? Não é algo que nem fede, nem cheira. Mas é um disco que eu escutaria, sim, mais de uma vez, beleza? Giovanni Rovere perguntou o seguinte... O que você acha das acusações de plágio de várias músicas por parte do Led Zeppelin? Sempre que alguém cita isso, eu não consigo defender a banda. É o seguinte, eu acredito em coincidências, né? Então, se você tem uma ótima ideia que vai revolucionar o mundo, que vai fazer algo diferente, seja de uma música, de um... no meu caso, né? De um aplicativo, ou qualquer outra coisa do tipo, talvez outra pessoa no mundo, ou outras pessoas no mundo, tiveram a mesma ideia. A única diferença vai ser como que você vai implementar essa sua grande ideia. Então, eu acredito que o Led Zeppelin, ele teve a ideia das músicas que são acusadas de plágio, né? Só que eles foram lá e tiveram mais eficiência em divulgar, de fazer aquilo acontecer, beleza? Mas a gente não podemos descartar, de fato, se eles plagiaram, né? As bandas que acusam o Led Zeppelin disso, né? Mas eu acredito que não, pois, na época, essas bandas não eram tão famosas assim, né? Mas vai saber, né? Não podemos colocar a mão no fogo também. Mas, independente disso, eu adoro o Led Zeppelin, eu adoro o Jimmy Page. Então, é tocar a vida, né? Marcio Rossi dos Santos perguntou... Você vai fazer uma biografia de banda de rock cristão? Bom, Marcio, eu conheço poucas bandas de rock cristão, mas tem uma que eu, cara, adoro muito. Que é o Demo Hunter. Quem sabe eles aparecem aqui, né? Gain Knock perguntou o seguinte... Qual o seu mascote do rock preferido? Eu amo Iron Maiden, então o Ed, eu acho que é um mascote indiscutível, né? Ele tá um patamar acima dos outros mascotes do rock. Por causa do seu carisma, de todas as capas, de todos os discos do Iron Maiden que lançaram, né? Oficialmente, o Ed aparece, né? De várias formas. Eu acho que ele, sim, representa todos os mascotes do rock e do heavy metal. Então, ele é o meu preferido. Nildo Vieira perguntou... Você gosta da banda Joy Division? Mais ou menos, cara. Confesso que escutei bem pouco essa banda, beleza? DJ Jackson perguntou... Parabéns pelos 10 mil inscritos. Pois é, Jackson, agora a gente já tá nos 20 mil, né? Esse número aumente cada vez mais, porque você merece muito mais. Vamos à pergunta. Você se inspirou em algum youtuber para criar o canal? Bom, Jackson, eu não me inspirei em um youtuber específico, né? Eu me inspirei em um canal que foi o Nerdologia. Que, por sinal, se vocês não conhecem, pelo amor de Deus, né? Se não conhecem esse canal, o pessoal faz vídeos sensacionais, né? Abordando temas de história, de ciências. E, às vezes, colocando a cultura pop dentro desses vídeos para explicar a ciência, para explicar a história. É, acho que é indispensável falar desse canal. Filho Desconhecido do Edu perguntou... Cara, você é foda, merece todo o meu apoio. Obrigado por fazer eu entender mais sobre o CDC Nirvana. Obrigado, cara. Cara, é por isso que eu crio o canal. Para comentários deste tipo. Isso é muito gratificante. Bom, vamos à pergunta dele, né? Ele perguntou quantos anos eu tenho. Ele acha minha voz bonita. Filho Desconhecido do Edu, muito obrigado por achar minha voz bonita, né? Acho que você é uma das poucas pessoas que acha isso, né? Você perguntou sobre a minha idade. Eu acho que no YouTube, falar da idade é meio que controverso, né? Porque eu não sei quando que a pessoa vai assistir esse vídeo. Então, eu acho mais fácil falar do ano que eu nasci, tá? Aí vocês se viram para fazer as contas. Eu nasci em novembro de 1991, beleza? E eu acho que eu já estou ficando muito velho. Alexandre Waina. Não sei se eu pronunciei seu nome corretamente, né? Ele perguntou o seguinte. Qual música ou banda marcou um momento de sua vida que possa compartilhar conosco? Caramba, que pergunta profunda, viu, cara? Muito obrigado também por ela. Bom, uma música que marcou muito a minha vida. Eu vou falar duas, hein? Como bônus. A primeira foi Teatro dos Vampiros do Legião Urbana. Foi mais ou menos quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Aquele período que você está terminando o colégio, você não sabe ainda o que vai fazer da vida. Eu estava num período também de alistamento militar que eu não queria servir mais nem a pau. E a música Teatro dos Vampiros me marcou muito, pois a letra combinava muito com o momento da minha vida. Talvez o Renato Russo escreveu esta canção. Para falar de outra coisa, o significado era outro. Mas aí que está a magia de Renato Russo. Ele escreveu uma música sobre algo, mas eu interpretei de uma outra forma. E essa forma era exatamente o que eu estava passando na minha vida naquele momento. Uma outra música que marcou muito o momento da minha vida foi a música Black Sabbath do Black Sabbath. Uma que foi a primeira música que eu escutei desta maravilhosa banda. Que eu gostei logo de cara. E eu sou fã até hoje. E eu confesso que é a minha banda favorita. E também quando eu fui no show deles. Quando tocou essa música, eu confesso pra você que eu chorei. Petros Lee perguntou, você é japonês? Bom Petros, eu sou considerado como Sansei. Ou seja, terceira geração. Beleza? Orlando Queiroz perguntou, qual o seu ídolo no mundo do rock? Orlando, eu acredito que... Eu não tenho um ídolo específico, né? Então eu acho que eu não posso nem responder essa sua pergunta, né? Eu poderia citar vários nomes aqui. Mas em resumo, cara. A série que eu estou fazendo do Rock Heroes, né? Que eu vou retomar essa série. Basicamente resume os meus ídolos do mundo do rock, beleza? Então é só acompanhar na playlist. Bom, aí teve uma galera que fez perguntas meio que parecidas, né? Então eu vou responder todo mundo de uma vez. Não vou ler uma de cada, né? Porque nesse momento deste vídeo eu já estou ficando cansado. Mas vamos nessa. Bom, e uma galera então perguntou qual é a minha banda predileta. E eu acho que eu já respondi uma outra pergunta nesse vídeo, né? E acho que três vezes. Que é o Black Sabbath. Teve uma galera também que perguntou se eu curto estilos diferentes de música. Eu acho que eu sou bem eclético pra falar a verdade, né? Mas eu acho mais fácil eu falar de estilos que eu não gosto. E basicamente é o funk. Bom, teve uma galera que perguntou como e quando eu comecei a escutar rock. Eu acho que eu comecei a escutar rock com consciência. Foi na minha adolescência, né? Quando eu descobri o Black Sabbath. Quando eu era mais jovem, digamos assim, mais criança. Eu não entendia nada sobre gêneros e subgêneros, né? Eu só escutava música. Então, talvez na minha vasta lembrança. Eu já escutava Kid Abelho. Eu já escutava Roupa Nova. Eu já escutava Red Hot Two Peppers. Enfim, mas eu considero mais ou menos foi na minha adolescência. Teve uma galera também que perguntou sobre novidades do canal. Eu acho que a princípio eu vou manter essa pegada de vídeos que eu estou fazendo, né? De algumas listas. Vou continuar com alguns quadros como Rock Hero. Talvez eu volte com tribos urbanas. Mas, assim, é um tipo de vídeo que requer muita atenção. Muito tempo para elaborar um roteiro. Talvez ele não volte tão cedo aqui no canal. Eu estou pretendendo fazer sobre os rips. Então, quem tiver material sobre os rips, pode me mandar. Que acho que vai facilitar para eu lançar esse vídeo o mais rápido possível. Teve também um pessoal que perguntou os meus guitarristas prediletos. Eu não vou responder aqui. Eu estou pretendendo fazer um vídeo somente disto. Beleza? Bom, então é isso. Estas foram as perguntas que vocês me mandaram naquela época. Sei que faz muito tempo. Talvez o pessoal que mandou estas perguntas nem segue mais o canal. Ou algumas talvez já se desinscreveram. Porque eu não cumpri essa promessa de respondê-las, né? Mas, estou cumprindo agora. E se você tem alguma pergunta diferente dessas que já foram, né? Pode deixar aí nos comentários. Talvez eu responda algum dia, né? Mas, eu prometo para vocês que não vai demorar. Ok? Bom, espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, me desculpe pela demora. Então é isso. Promessa é dívida sim. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.